Olá, vocês estão vendo o componente dos youtubers, mas também tem a finalidade do seguinte, a fala da aula é o texto do livro, então como eu amplifico o quadro, recorto o colo, já sei as figuras que eu vou desenhar, as equações que vou desenhar, então para transformar no livro fica mais fácil, tá bom? Eu estou fazendo isso já, vamos ver. Bom, bom dia a todos, obrigado por ter vindo, né, os meus três discípulos aí, mas aquela ali que a gente foi de aluna, essa foi de aluna, só para você que não me conhece. Bom, meu nome é Lucas, né, todo mundo sabe, por causa da matéria, e eu vou dar a matéria a mecânica dos meios regulares, esse nome foi usado para tentar sintetizar tudo o que existe, porque existe, por exemplo, mecânica dos meios porosos, existe mecânica de costerate, existe mecânica de um bússaco, tem várias mecânicas, que é uma tentativa de colocar irregularidades e defeitos no meio. Então, a mecânica que vocês conhecem é a mecânica dos solos, dos sólidos que estão dentro da mecânica do contínuo, certo? Então, nós temos a parte mecânica dos solos e dos sólidos, só que nos solos ainda se usa a mecânica do contínuo, sabendo que o solo não é irregular. Na mecânica dos sólidos, você usa a mecânica do contínuo também, na mecânica dos fluidos do contínuo, no calor, que também é uma mecânica, embora ela pareça, também se usa a mecânica do contínuo. Então, o que é a mecânica do contínuo? É uma mecânica onde o meio não tem defeitos, é perfeito, não é? Eles estão fazendo a disciplina de mecânica dos sólidos na graduação. Então, a primeira coisa que eu vou pedir é o seguinte, antes desse curso aqui, tem um curso curso que foi o que a Débora fez junto com o Ariel, que é a mesma mecânica convencional. Então, como ela é pré-requisito, vai estar os vídeos no YouTube, a primeira aula já está lá, tem 1 hora e 40 minutos, eu sei que é chato, mas eu faço questão que vocês assistam, porque senão não vão acompanhar aqui. A outra coisa é a seguinte, a partir da próxima aula, é obrigatório vocês trazerem esse cadernão aqui, é um PDF que vocês vão imprimir, porque eu vou seguir só isso aqui, tá? Artigo por artigo, aula por aula, então vocês tragam o caderno de anotações e esse cadernão aqui, tá? Então, se você tiver com problemas para imprimir, imprima uns 4, 5 capítulos, depois e caderno a questão, tá? Mas senão não vai ter condição de trabalhar, porque vocês vão ficar prestando atenção, copiando e tal, e aqui as animações já estão todas aqui, todas as figuras já estão aqui, eu só vou lembrar do quadro a quem eu estou me referindo, tá bom? Então, por favor, façam isso, não deixem eu ter que ficar repetindo isso na próxima aula, já venho todos com esse material, porque é assim que nós vamos trabalhar, tá bom? Então, a matéria vai ser exatamente isso, vai ser pegar tudo, porque aqui foi uma série de artigos, né? É, e aí, como eu coloquei na ordem certa, então eu vou passar para vocês o PDF e vocês vão seguir exatamente como está aqui.